Ministro Assunto Combatentes Libertação Nacional, Zulisarmento Meta Malik Hateten, veteranos sirenebe luta durante Tinan Ruanulu, inclui Ruanresinghat, forcerne vida para Raidane, Maibeto Ikus, Balumrai, no Quintal Rásicla Iha, hodisai Bainaka, Iha Nyerai Rásic, Tambanegu Varno, Hahu Halibur, veteranos desmobilizados, 20 e 94 anos, hanbutukatus idareisin, hodihusus sirene ideia, ato nebele konstrui uma paveteranos hirakne, ato sirebele goza o kumrasikan. Zulimonshatuta em construção uma paveteranos desmobilizados, Zulali Rússi Tenderização, Mabeministro Assunto Combatentes Libertação Nacional, Zulimonshatuta, Rufalintel Força Defesa Timor-Leste, inclui Conselho Combatentes Libertação Nacional, Maxi Halu Controlo Bauma Serne, além de Né, Zulimonshatuta para Moço Subsídio Basira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.